Olá, meu anjo, minha vida, meu tudo. Fala aí, meu brother, meu bom camarada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine13. Sou Elivan Souza, editor-chefe do Cine13. Pois bem, vamos ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje se trata de uma continuação, uma sequência das mais esperadas do ano, que é Homem-Formiga e a Vespa. Já vou dizer que de antemão, que eu gostei muito do filme, teve um espaço maior para a nossa Vespa, já inserida, que era uma coisa que todo mundo esperava ver na sequência. A Evangeline Lili está muito bem. Na verdade, ela faz ali uma junção, um pá muito perfeito ali, em plena sintonia, com o Paul Lourdes. Eu gostei muito de ver os dois. Eu já vou dizer também de antemão, assim, se você gostou do primeiro, esse vale muito a pena você conferir. É uma continuação muito bem desenvolvida, muito bem dirigida pelo Peyton Lourdes. Então, assim, gostei muito da direção dele. Achei muito centrado ali. Ele consegue dar os takes ali muito bem feitos, muito bem precisos. Então, assim, não é um filme cansativo, apesar de ser longo. Então, eu consegui me entreter muito no filme, consegui me sentir inserido nele. Então, assim, na minha opinião, um dos melhores filmes do ano. Gostei muito. É a qualidade ali que nós estamos acostumados a conferir, da Marvel ali. Então, assim, é mais um filme que a Marvel conseguiu desenvolver muito bem. Teve um tratamento ali muito bom no roteiro. E na direção. Eu sempre costumo dizer, não quero ficar taxativo, mas pra mim sempre um bom filme se encaminha, né? Se inicia ali pelo bom roteiro. E esse tem tudo. Tem um bom roteiro, tem uma boa direção, tem excelentes atores. Acho que todos gostam, admiro, né? Michelle Pfeiffer, que tá ali em cena. Então, assim, é um delete conferir ela em grande tela. Temos ali o Michael Douglas, que dispensa apresentações, né? Também tá muito bem. Continua ali com o desenvolvimento do primeiro filme no papel dele. E esse ali faz uma correlação entre o primeiro filme e esse ali, né? Com um pouquinho mais de drama ali. Então, assim, ele complementa o primeiro filme. E isso ali, eles foram muito assertivos. E eu gostei muito. E temos ali o cara ali pra mim que, tanto no primeiro, né? Quanto no segundo, ele tá roubando a cena. Que é o Michael Pena. Ele tá demais. Tá muito bem inserido. Com piadas bem descritas. Tem toda uma junção ali. Tem todo um preparo ali. Que vale muito a pena conferir. Eu já vou dizer pra mim não perder de antemão. A minha nota é 10. Eu gostei muito do filme. Então, assim, volto a dizer. Se você curtiu o primeiro filme, se você gostou. Corre pra assistir esse. Que esse é tão bom quanto o primeiro. Então, assim, vale muito a pena aí. Confira, assim, na sua folga. No seu final de semana aí. Porque o filme tá muito bom. Tá muito divertido. Gente, a Crítica do Sim 13 fica por aqui. Compartilha nas redes sociais aí. Nos siga, né? Nós temos aí presente no Twitter, no Instagram. Tá, gente? Obrigado pela oportunidade. Quebra tudo. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.